E aí, fantasmas! Sejam muito bem, vírus do League Ganger, e a mais um vídeo de Sylveon aqui no canal. Por incrível que pareça, a primeira Evolution que chega ao Pokémon Unite, o MOBA da franquia, tá causando polêmica. Isso porque, cerca de dois dias depois do seu lançamento oficial, Sylveon já foi nerfada. E caso você não saiba o que é nerf, basicamente é quando você enfraquece, você diminui o dano dos golpes ou das skills de um Pokémon no caso do Unite, beleza? Pode ser aplicado de outras formas, mas basicamente o nerf significa quando você reduz o potencial de um Pokémon. E foi exatamente isso que aconteceu com o Sylveon, beleza? Se você quiser saber sobre tudo isso, fica no vídeo, assiste até o final. Mas antes, não esqueça, por favor, de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal e de comentar aí embaixo o que você achou da Sylveon, tá? O YouTube anda muito bugado, o engajamento tá estranho na maioria dos canais, então se você puder dar essa forcinha aí, deixar um like, se inscrever no canal e comentar o que achou do Sylveon vai ajudar demais. Além disso, fazendo tudo isso, você garante que vai receber em primeira mão sempre que sair o vídeo e vai saber também das promoções do canal. Por exemplo, você tá ligado que há dois dias também eu fiz o giveaway, fiz o sorteio dos subs lá do Twitch? Pois é, se você se inscrever, se você deixar o like, se você comentar aí, você vai saber sempre que tiver esse tipo de promoção nos canais Ligengar pela internet, beleza? Mas assim, agora sim, a gente vai parar de papo e vamos começar o vídeo, beleza? Já vamos mudar a câmera aqui, ó. Vou botar aqui o primeiro print que eu separei pra vocês. Na verdade, nem é um print não, eu tô realmente na tela aqui, no Twitter do Pokémon Unite oficial, pra mostrar pra vocês, ó. No dia 5 de outubro, Sylveon chegou ao Pokémon Unite. No momento que eu tô gravando esse vídeo é dia 8, tá? Dia 5 de outubro, Pokémon... o Sylveon chegou ao Unite. Dia 5 eles já souberam de alguns bugzinhos. E aqui, ó, 11 horas atrás, então menos de 3 dias depois, até porque Sylveon saiu no dia 5 às 9 da noite, então pra dar 3 dias teria que ser hoje 9 da noite, como foi corrigido às 4 da manhã. Então foi 2 dias e 7 horas, eu acho, se eu não fiz o cálculo errado. 2 dias e 7 horas depois Sylveon foi nerfada, tá? Então tá aqui, ó, Hyper Voice, o dano dado foi reduzido. Miscal Fire, o dano dado também foi reduzido, beleza? Então é basicamente isso. A Sylveon tava aparecendo em boa parte dos times, inclusive, ó, não sei se dá pra mostrar, ó. Tem aqui o... tem aqui o... o tweet do Olivo, pô. O Olivo é o... acho que o melhor jogador de Pokémon Unite do Brasil no momento. E ele tá falando aqui pra os próximos nerfs serem de Venossaur e Cinder. Aí que tá o ponto, né? Sylveon foi nerfada 2 dias e 7 horas depois de ser lançada. Venossaur e Cinder estão fortes demais desde o último patch, que vai fazer não sei quantas semanas já. Mas, enfim... é... eu não vou entrar muito nesse mérito não, porque ontem eu fui cair na besteira de falar sobre isso no Twitter. E aí eu fui atacado, não, porque você não entende nada de MOBA. Eu realmente não entendo nada de MOBA, mas... Se você nerfa um Pokémon que você lançou 2 dias e 7 horas depois, é... sendo que muita gente acabou gastando moedinha, gastando dinheiro pra comprar... Eu acho muito louco isso, mano. Até porque moeda no Pokémon Unite tem um limite... é... semanal, né? Então você vai precisar ir de algumas semanas até recuperar esses... esses 10 mil, caso você tenha comprado. Se você comprou e tá arrependido agora que a Sylveon foi nerfada, não tem muito o que fazer, na real. Não tem reembolso, não tem nada do tipo, tá? É... inclusive eu tô totalmente descentralizado aqui. Deixa eu me centralizar, tá? Mas, logicamente, por outro lado, isso vai ser bom pra dar uma balanceada no jogo. De fato, acho que o Miscal Fire tava meio... é... abusivo. O Hyper Voice tava com um dano muito alto, mas pouca gente tava conseguindo usar da melhor forma possível o Hyper Voice. Eu acho que o... a mira do Hyper Voice, a área e tal, tava um pouco esquisita. Mas, enfim, é isso. Sylveon foi nerfada e o dano do Hyper Voice e do Miscal Fire foram reduzidos. Agora, eu quero passar aqui pra esse vídeo aqui que eu postei no dia 6. No dia... algumas horas depois do lançamento, né? No dia seguinte. Esse aqui foi um teste que eu fiz no Practice do dano do Hyper Voice. Se liga só. Ó. E o total de dano foi de 3.600. Vamos ver mais longe como é que fica isso. Esse aqui é o range máximo, digamos assim, né? É o máximo de dano que o Hyper Voice tava causando, ó. 6.006 de dano, tá vendo? 6.006 de dano. Ah, sim. Pra ser bem sincero com vocês, eu não lembro quais itens que eu tava usando quando eu gravei esse vídeo. Então, pode ser que fazendo o teste agora com itens que buffem, ataques especiais, esse tipo de coisa, dê um resultado um pouco injusto. Mas, de qualquer jeito, eu decidi fazer isso. Eu vou fazer esse teste agora com vocês, ó. Tô aqui no Practice. Então, eu vou entrar no Practice aqui e vou pegar o Silvio. Já foi nerfado, tá? A Silvia já foi nerfada. O nerf já aconteceu. Então, eu vou mostrar pra vocês agora quanto de dano o Hyper Voice no range máximo tá causando. Não é um nerf tão brabo assim. Vocês vão ver. Deixa eu... Deixa eu maximizar o level aqui do Pokémon. Beleza. Ali eu já tava com o Hyper Voice Plus. Então, vamos usar o Hyper Voice Plus também. Hyper Voice Plus. Beleza. Quer dizer, agora que eu ouvi o Hyper Voice Plus. Beleza. Então, já tamo aqui certinho. Vamos, então, agora no Substitute, né? Que foi onde eu fiz o teste. No outro, deu 6.006. Agora, 5.200. Ou seja, é um nerf de 806 pontos se a gente assumir que todas as condições daquele vídeo estão sendo repetidas nesse vídeo aqui, tá? Então, é um nerf de 806 pontos de dano. É um nerf considerável, mas continua sendo um golpe bem forte, tá? Esse é o Hyper Voice. Agora, eu vou voltar lá pra gente ver, porque eu tenho quase certeza que eu também fiz isso do Mystical Fire. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Cadê o Mystical Fire? É bruto. 6.000 de dano é muito... Eu já falei, né? Você viu? Eu já falei naquele vídeo que os 6.000 de dano do Hyper Voice era brutal. Então, tava bem claro que era muito forte, né? Tava bem... Não tinha muita dúvida. Mas enfim, agora o Mystical Fire. Beleza? Deixa eu botar o Plus aqui nos dois. Vamos começar com o Drain. Não é um dano tão incrível assim, mas como ele também... Agora vamos com o Mystical Fire, que como ele já é Mystical Fire Plus, ao invés de 4 chamas, ele vai arremessar 6 chamas. Vamos ver se a gente consegue acertar todas no Substitute pra ver o dano dele. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5. E eu causei 3.300 de dano, um pouco mais do que isso, né? É um dano quase que metade do Hyper Voice. 3.346 de dano no Mystical Fire. 3.346 de dano no Mystical Fire antes do Nerf, tá? Antes do Nerf. Vamos voltar aqui, ó. E eu vou sair agora da área de prática, pra gente voltar e ver quanto o Mystical Fire tá dando agora. 3.346 de dano não é algo tão absurdo, mas o Mystical Fire tem esse dash pra ir pra cima do adversário. As chamas, eu achei ela com uma mecânica muito a pena. Elas meio que são um hit quase garantido. Se não garantido, eu não usei muito o Mystical Fire, pra ser sincero. Eu usei mais o Hyper Voice, que eu achei interessante. Apesar de um pouco mais difícil de ser utilizado. Então vamos entrar aqui na área de prática. Deixa eu botar aqui a Silvion. Beleza. Silvion aqui. Beleza. Vamos ver. 3.346 de dano no Mystical Fire antes do Nerf, né? Deixa eu ver se eu testei de novo. Acho que não. 3.346. Vamos ver agora. Primeiro eu vou maximizar o level, né? De novo. Mystical Fire, Draining Kiss. Beleza. Ok, vamos lá então. Mystical Fire, vamos ver. Ok, agora foi pra 2.261. Então esse aqui foi um Nerf de quase mil, né? Quase mil. 2.261 contra... Quanto que tinha dado? 2.261 contra 3.346. Quase mil pontos de Nerf. 980 e pouco. É. É um Nerf bem considerável. Mas é isso. Esse vídeo aqui era pra informar vocês sobre isso, tá? Quem ainda não tiver comprado o Sylvan, provavelmente vai continuar sendo um boneco bom. Talvez não quebrado, como muita gente tava falando que tava. Quem já comprou, só lamento, não tem muito o que ser feito aqui. E aparentemente isso é uma prática comum de mobas, né? Eu, como eu disse, postei no Twitter e a maioria da galera falou Isso é normal no LOL, eu que venho do LOL já sabia disso, você não manda nada de LOL. Apesar de ter gente que conversou saudavelmente, especificamente a Zelda que me ensinou bastante coisa sobre como é que funciona esse tipo de balanceamento. Eu entendi, ainda que eu continue discordando, porque, pô, tu gastou os seus recursos num boneco e dois dias depois, esse boneco é alterado e você não tem nenhuma chance de reaver esse investimento. Mas, enfim, o fato é esse. Sylvan está oficialmente Nerfado, beleza? Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse Nerf. Necessário, desnecessário. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Conto sempre com o apoio de vocês. Muito obrigado por Tudo Fantasma e mais! Pela força de sempre! E até a próxima! Tchau, tchau!